Gênesis capítulo 40 Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar, disse-lhe José. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Versículo 8 Ainda na prisão, José recebeu dois novos companheiros de cela, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. Por algum motivo que a Bíblia não relata, ambos ofenderam a Faraó, que indignado os lançou no cárcere onde José estava preso, e por algum tempo estiveram na prisão. Certa noite, porém, ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho, e cada sonho com a sua própria significação. Acreditando que não se tratavam de sonhos comuns, ficaram angustiados. Na cultura egípcia, os sonhos eram considerados como mensagens dos deuses, e naquela prisão, onde encontrariam alguém capaz de os interpretar. Foi quando José percebeu que seus rostos apresentavam uma tristeza fora do comum, e como quem se importava com o bem-estar dos presos que estavam sob sua responsabilidade, com sincera preocupação lhes perguntou, Por que tendes hoje, triste ou semblante? Eles não imaginavam que aquele prisioneiro hebreu pudesse ajudá-los. Contudo, José não se colocou na posição de destaque que os falsos intérpretes da época mantinham. Com humildade, revelou àqueles homens quem é o único que verdadeiramente tem o poder de interpretar sonhos. O primeiro sonho foi o do copeiro-chefe, e após ouvir o seu relato, iluminado por Deus, José logo revelou seu significado. Após três dias, o copeiro seria restituído à sua antiga função no palácio de Faraó. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, resolveu contar o seu sonho àquele que provavelmente desdenhara. Mas quão diferente foi o seu significado? Após três dias, sua vida seria ceifada de forma cruel. As escrituras não revelam a reação daqueles homens, mas certamente a do padeiro-chefe não deve ter sido das melhores. No terceiro dia, porém, tudo se cumpriu, como José havia interpretado. Ao ser encarregado de servir àqueles homens, José procurou tornar aquela prisão o lugar mais agradável possível. Dia após dia, os servia com singeleza de coração, e os motivava a confiar de que o sofrimento deles não duraria para sempre. Ao vê-los tristes, logo se compadeceu, e procurou despertar-lhes a lembrança de sua sincera amizade. José aprenderia na prisão, outra lição importante. Nem sempre o bem que fazemos a alguém produz gratidão. Por vezes, não há retorno. Fazer o bem com sinceridade de coração deve ser simplesmente o resultado do amor de Deus em nossa vida. Pessoas decepcionam pessoas, mas Deus jamais nos decepciona. Alguém pode até ser ingrato conosco, mas as recompensas do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que qualquer favor humano. Aquele episódio pode ter decepcionado o coração de José, mas Deus logo provaria sua benignidade para com ele. Alguém já lhe decepcionou? Você já decepcionou alguém? Creio que a nossa resposta seja unânime para ambas as perguntas. Sim, que o Espírito Santo nos conceda paciência em esperar no Senhor, e que nos dê um coração sempre disposto a responder com gratidão àqueles que nos fazem bem, e aos que nos fazem mal também, pois através deles podemos avançar no exercício do perdão e do amor. Bom dia, servos de Deus! Desafio do dia Nos próximos três dias, a partir de hoje, ore por alguém que tenha te decepcionado, e se possível, ao terceiro dia, revele que estava orando por ele. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18 Rosana Garcia Barros